Quem disse que o amor de criança O tempo apaga Mas não é verdade o meu coração me falou Os anos passaram e eu não esqueci a menina Era a mais linda princesa que tinha no jardim Mas hoje o destino cruel me pregou uma festa Convite embaixo da porta corri pra pegar Na primeira linha eu já reconheci a letra Era a minha menina que ia se casar Corri lá na rua pra ver se eu alcançava A menininha da escola que eu sempre sonhava E contra o meu coração eu tive que ir E quando eu a vi no altar não a reconheci Então o padre perguntou se alguém era contra Nesse momento chorando da igreja saí Mas ela sem entender nada pediu que eu voltasse A razão de eu sair chorando Queria saber Então a chamei de princesa e disse tá tudo bem Mas quando eu virei pra ela Ela chorou também E contra o meu coração eu não esqueci E contra o meu coração eu tive que ir E contra o meu coração eu não esqueci E quando eu a vi no altar não a reconheci Então o padre perguntou se alguém era contra Nesse momento chorando da igreja saí Mas ela sem entender nada pediu que eu voltasse A razão de eu sair chorando Queria saber Então a chamei de princesa e disse tá tudo bem Mas quando eu virei pra ela Ela chorou também A razão de eu sair chorando 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 A razão de eu sair chorando